Estamos falando dos Sears, não dos idiotas da Albion. Melhor deixar isso quieto enquanto nossos joelhos ainda dobram pro lado certo. Isso é burrice. Ele precisa de ajuda. Posso sugerir uma terceira opção? Vamos usá-lo. Um traidor dos Sears, mesmo que não seja confiável, ainda pode ajudar a encontrarmos os cretinos que explodiram metade de Londres e incriminaram o DedSec. Não precisa convidá-lo pro seu aniversário, é só usar as informações que ele tiver. Por mim, tá bom. Beleza. Cheguei. Pronto pra começar? O lance é o seguinte. As informações do Malick batem. Uma facção rebelde dentro do Sears tentou incriminar o DedSec pelas bombas, com o objetivo de tomar o poder. Mas agora, eles perceberam que algumas pessoas estão se revoltando contra a Nova Ordem e estão culpando vocês. Acredito que eles sejam o que vocês chamam de Zero Day. Eu não sei quem são, mas podemos supor que eles tenham um líder. E, pela minha experiência no exterior, eliminar o líder... Beleza, derrubar o Zero Day de cima pra baixo. Mas por que só agora, hein? Há duas semanas, uma empresa fantasma ligada às operações do Zero Day adquiriu 40 quilos de Samtex de um antigo depósito soviético. Mas isso nunca saiu de Londres. Ou seja, o Zero Day tá planejando um atentado que vai fazer os anteriores parecerem estalinho. E eu acho que eu sei o motivo. Nós sabemos muito bem que esse tipo de ataque é uma ferramenta de propaganda comum, usada por déspotas. Você mata um monte de gente, aí o resto passa a seguir o salvador da pátria. Nesse caso, o Zero Day. Portanto, precisamos descobrir quem tá por trás do Zero Day e impedi-lo antes que isso aconteça. Precisamos conseguir os dossiês pessoais de todos os envolvidos com os atentados recentes e sobre o acobertamento. Com isso, o Malik e eu poderemos analisar as conexões em comum e descobrir quem está no comando do Zero Day. E eu vou ficar conectado, observando. Espera. Por quê? Se o Malik estiver certo, o Zero Day é tipo uma sociedade secreta de espiões que explodiu metade da cidade pra tomar o controle do governo em segredo. E agora querem fazer tudo de novo porque tem gente querendo desafiá-los. Que horrível. Concordo. Que tal inventar alguma coisa diferente dessa vez? Outra bomba que falta de imaginação. Sabine, manda real pra gente. A gente fez isso? A gente irritou o Zero Day por ter revidado, foi? Para com essa merda de culpar as vítimas. Prefiro ir pelos ares mil vezes do que ficar de braços cruzados e deixar um bando de tiranos pisar no meu pescoço. Aqui. Você está roubando informações dos funcionários do Sears. A organização é muito compartimentalizada, então não vai encontrar tudo num lugar só. Espionar espiões? Aí eu boto fé. Qual é o plano? O Sears usa um supercomputador chamado Filamento pra processar informações tiradas da rede do CTOS. É como o Noodle, se ele pudesse pesquisar de forma instantânea todos os documentos de todos os cidadãos, governos ou aparelhos comerciais de todo o Reino Unido. Caralho! Pode ficar horrorizada se quiser, mas isso já salvou milhares de vidas. Quando você conseguir acesso ao console do Filamento, eu envio os termos de busca. Não, 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 não. Não, 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 não. Então esse é o Filamento? Incrível! Eu posso ajudar a invadir, mas isso vai deixar rastros. A não ser que o Malick tenha uma ideia melhor. Pronto. Convenci a segurança do Filamento a registrar a atividade daquele robô como manutenção do sistema. Vem, essa porra tá fácil demais. Qual é a pegadinha? Não é como nos filmes. Os espiões são diferentes da polícia. Eu acredito em trabalhar com o Mal Menor, tipo o DedSec, pra proteger a sociedade dos verdadeiros males. Então por que o Zero Day matou todos os meus amigos? Existem pontos de vista diferentes. E aí ou menos. Peguei uns dossiês, mas eu tô pensando em ficar pra fuder uns lixos do Sears. Bom trabalho. Peguei uns troços de espião pra você. Certo, podemos fazer uma análise simples de contatos do CTOS pra descobrir quem manda no Zero Day. Termino isso antes de você falar Guantánamo. Obrigado, mas eu cuido dos dados confidenciais. Seria muito mais eficiente se a gente trabalhasse junto nisso. As pessoas nesses dossiês estão ligadas ao crime, mas não são necessariamente cúmplices. Vou ter que usar minha experiência pra separar o joio do trigo. Quando descobrir alguma coisa, eu entro em contato. Ele desconectou. Que pessoa simpática. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.